A série de The Witch da Netflix é muito boa e bem fiel aos livros, mas não escapa de ter lá as diferenças. Você se ligou no que a série fez de diferente dos livros? Vamos falar disso agora. Ei, Netstranks, Peter aqui. É claro que a série de The Witch não iria trazer tudo o que os livros contaram exatamente igual ao original, afinal a série é uma adaptação, não é copiar e colar, não é Ctrl C e Ctrl V. Obviamente isso não desmerece a narrativa da série, com certeza, mas pode ter pego de surpresa ou até mesmo decepcionado os fãs mais conservadores, aqueles que gostam das coisas mais certinhas. Eu separei aqui algumas das principais diferenças entre a série e os livros, para você ficar ligado até relembrar se já tinha visto. Eu nem preciso dizer que esse vídeo vai ter spoiler tanto da série como dos livros, ok? Você sabe disso. Antes da gente começar, se inscreve no canal, faz esse fã service para mim porque eu sou fã de vocês, então é fã service. Eu preciso muito dessa força que vocês sempre me dão. Obrigado de coração, vamos seguir. Começando com 1, a narrativa. Essa primeira temporada adaptou principalmente os contos que a gente vê no primeiro livro, O Último Desejo, mas já abordando coisas que a gente só vê em histórias do segundo livro, Espada do Destino. Mas essas histórias meio que são misturadas por causa do estilo narrativo que a série adotou. Na série a gente tem os pontos de vista do Geralt, da Yennefer e da Ciri, cada uma numa época diferente, né? E que vão se entrelaçando conforme o passar dos episódios. Já os livros, a narrativa segue o ponto de vista do Geralt. 2, o massacre de Sintra. A queda do reino de Sintra só acontece no livro A Espada do Destino. E mesmo assim a gente não vê acontecer, só fica sabendo da tragédia depois, porque o Geralt não estava presente na batalha. Já na série a gente não só viu o massacre em primeira mão, como o Geralt estava presente sim. A gente vê com detalhes como é que a invasão aconteceu, como é que a Rainha Calante morreu e como a Ciri fugiu. Nos livros isso tudo é contado para o Geralt depois, que o estrago já estava feito, e é o que levou ele a ir atrás da Ciri. 3, maior participação de Yaskir. Yaskir se bobear é o maior companheiro do Geralt, mas tem histórias dos livros que ele não aparece, mas na série ele está lá. Por exemplo, ele não aparece no conto Uma Questão de Preço. Já na adaptação desse conto dentro da série, ele não só está lá na história, como é o motivo do Geralt estar envolvido na treta também. No conto o Geralt foi para lá fazer um trabalho, enquanto na série ele foi fazer um favor para o Yaskir. 4, as origens da Yannifer. A série deu um grande destaque no passado da Yannifer. A gente vê ela quando ela era corcunda, como ela se tornou como feiticeira, como ela ficou bonitona e como ela ficou infértil. Acontece que o passado da Yannifer não é tão detalhado nos livros. Boa parte do que a gente vê na série sobre o passado dela é exclusiva da série. Tem sim coisas dos livros ali, como o fato dela ter sido uma corcunda, o relacionamento amoroso entre ela e o Strat, e por aí vai. Outra parada que não é bem abordada nos livros é o porquê ela ter ficado infértil. Na série ficou estabelecido que ela sacrificou a fertilidade para poder ter a transformação e ficar bonitona. De qualquer forma, a série agregou bastante na hora de mostrar o passado da Yannifer. Uma das mudanças que mais chamaram a atenção na série foi a presença da Triss no caso da Estriga. Essa história é uma adaptação do conto bruxo, e a Triss não está nesse conto nos livros. Ela aparece bem depois, mas aqui na série decidiram introduzir ela logo. Na série ela é meio que o intermediário entre o Gerrit e o rei Foltest, e também é quem contratou o Gerrit para fazer o serviço. Ela também cuida dos feridos do Gerrit depois que ele salva a filha do rei da maldição, substituindo a Nenek, que é quem cuida do Gerrit nos livros. Fez o último desejo de Gerrit. Nos livros, durante o conto O Último Desejo, o Gerrit faz um pedido para o Jean, impedindo ele de matar a Yannifer depois de se libertar. Isso também acontece na série, só que rolou uma diferença grande aqui. No livro, Yannifer escutou o pedido do Gerrit logo de primeira e aceitou na boa, se entregando a ele totalmente ciente do que ele tinha pedido. Já na série é diferente, Yannifer não escuta o pedido do Gerrit e fica com ele mesmo assim. Só muito tempo depois que ela começou a suspeitar qual foi o pedido, e por causa disso começou a achar que os sentimentos que ela tem pelo Gerrit não eram reais. Qual foi o desejo do Gerrit não fica claro em nenhuma das duas mídias, tanto no livro quanto na série. Mas nos livros dá a entender que ele pediu que a vida dele e da Yannifer fossem ligadas, ou seja, se um morrer, o outro vai morrer também. Essa seria a única maneira de salvar a Yannifer do Jean, porque Gerrit ainda era mestre do Jean, e um Jean não pode matar o próprio mestre. Matar a Yannifer iria significar quebrar essa regra, Yannifer aceitou isso na boa, e a vida seguiu. Já na série, pelo diálogo entre os dois, dá a entender que o Gerrit pediu para a Yannifer se apaixonar por ele. Dá a entender isso? Bom, pelo menos é isso que ela acha, Gerrit negou que tinha pedido isso, mas ela não acreditou e meteu o pé. Então pode ser que o pedido seja o mesmo tanto no livro como na série, e a diferença mesmo é que no livro a Yannifer ouviu ele pedir e aceitou na boa, enquanto na série ela não ouviu e começou a pensar a besteira depois. 7. A Batalha de Sothen Assim como o Massacre de Sothen, a Batalha de Sothen, pôde ser vista em primeira mão na série. Enquanto nos livros a gente só descobre como é que ela se desenrolou depois que ela já tinha acabado, no livro o Gerrit vai para Sothen depois da batalha, em busca lá de saber se Yannifer estava entre os magos mortos no combate. Na série o Gerrit acompanha a batalha através de sonhos delirantes, que aliás também afetaram a Ciri, sendo um pontapé para os dois finalmente se encontrarem. Se o Gerrit ainda vai para lá procurar pela Yannifer na série, só vamos saber isso na segunda temporada. 8. O encontro entre Geralt e Ciri Para encerrar aqui a gente vai falar do encontro entre Geralt e Ciri, que aconteceu de forma bem diferente na série, bem diferente. Nos livros o encontro aconteceu muito antes do Massacre de Sintra, no conto A Espada do Destino, Ciri tentou fugir do castelo para fugir de um casamento arranjado. Aí ela vai parar em Broculon, onde as Dryrit começaram a querer que ela ficasse com elas, foi aí que ela encontrou Geralt pela primeira vez. As Dryrit decidiram libertar Ciri depois que ela mostrou ser imune às alvas mágicas da floresta, e Geralt não querendo reivindicar ela como uma criança surpresa, decide devolver ela para Cintra. Só bem depois disso, foi no conto Algo Mais, que eles se reencontraram depois que Ciri escapou do Massacre. Já na série as coisas são bem diferentes, Geralt viu que Nilfga ia invadir Cintra e tentou convencer a Rainha Calante de deixar Ciri sobre os cuidados dele, para ele proteger ela enquanto a guerra rolava, você viu isso? Calante não quis, tentou passar a perna no Geralt, mas não funcionou. Então ela mandou prender ele, ficou preso lá enquanto Nilfga estava avançando. O bruxo estava em Cintra quando o massacre aconteceu, e não conseguiu encontrar Ciri antes dela fugir do reino. Ciri chegou sim a ir para Broculon, mas não porque fugia de um casamento arranjado, mas sim porque fugia dos Nilfga de anos. Vale mencionar que na série Broculon era um lugar bem mais pacífico que nos livros. Ciri sai de Broculon sem encontrar Geralt e passa por poucas e boas, né? Assim como nos livros o Geralt finalmente encontra Ciri quando ela foi acolhida por uma família. A diferença é que na série Ciri estava fugindo da família para ir atrás do Geralt, e quando os dois se encontram Ciri não conhecia o cara. E a primeira coisa que ela pergunta é quem é Yennefer? Isso porque na noite anterior os dois dividiram visões da batalha de Sodden, onde Geralt começou a chamar pela Yennefer. Galera, como qualquer adaptação mudanças aconteceram, algumas foram desnecessárias, outras até deram um ar diferente para a narrativa e até foram bem vindas. Como eu falei essas só são algumas diferenças, tem mais coisas que eles não mostraram ou fizeram diferente. Será que vale fazer a segunda parte desse vídeo? Comenta aí embaixo para a gente saber. Obrigado por mais um vídeo, não esquece o joinha que vai ajudar muito, o feedback de vocês com The Witcher para mim está maravilhoso, está valendo tudo. Por mais que eu tenha um view, esse único view me dá um feedback tão positivo que logicamente ficou hypado para trazer mais conteúdo de The Witcher para vocês. Ou seja, o que vocês estão colocando nos comentários é a minha gasolina para trazer mais vídeos para vocês. Lembrando a você que acha que eu só estou postando The Witcher, não. São três vídeos no canal todos os dias. Um eu estou dedicando a The Witcher, pelo menos nessa fase. Uma fase curta, um especial de The Witcher, porque eu gostei muito da série. Estou aproveitando o hype logicamente, mas os outros dois vídeos do dia não são The Witcher. Então vê lá. Obrigado de coração, não esquece o joinha e se inscreve no canal clicando aqui. Ativa o sininho também, porque sem o sininho você não vai receber notificação do próximo vídeo. Todos os dias, estamos juntos sempre, galera. Obrigado de coração, até a próxima. Fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho